E aí galera, Toy Gamer, mais uma vez na área, vamos aí de Call of Duty Mobile Saiu novo mapa aí, Alcatraz, né, que é todo mundo contra Acho o mapa bem legal, bem divertido de estar jogando O cara tem que estar atento aí pra estar matando geral Vou mostrar pra vocês as novas classes também que saem no Call of Duty Mobile Os gráficos, jogabilidade também continua bacana Eu gosto bastante de jogar Mobile, até mais do que o de PC Você vê que o bicho pega, hein As novas classes aí Vigarista, scout, palhaço, já tinha, né O palhaço agora vem de zumbi e cachorro Tem médico, tem ninja, que é o que eu mais jogo Que não detecta os passos Tem defensor, tem mecânico Aí a partir daí, aéreo Mestre de armadilhas, a gente já mostrou Porden gás também, que é um dos que a gente mais joga Que é ele fica invisível Bombardilho de fumaça, galera Isso aqui é top, hein Você joga a fumaça E só você consegue enxergar todo mundo ali, ó Agora é o hacker Ele consegue desativando as armadilhas, as coisas Radar Um pouco aí do pacote de blindagem Esse ele faz ataque de dispersão É bem ladrão, mano Você aponta lá e o jato vai jogar o bombardeio pra galera Achei ele bem apelão, mano Esse aqui é tipo um teletransportador, né Ele teletransporta você pra onde você tava há 5 segundos atrás Vamos lá pra parte prática Tá jogando o modo squad Engraçado que no mato atropelado, né O modo blackout custa bastante Tem muita arma forte no blackout O gato drogando a rota em todo Aí o cara que o garotan volta já na parte prática Quem matou o cara não conseguiu, ele me pressionou lá Tinha um rapaz aqui atrás também Aperta o botão, ó lá Aparece lá na frente Deu pra votar isso aqui Um pouco do vigarista Ele cria duas cópias dele mesmo Mas não acho tão eficiente É meio bugado essa classe aí É bom que você fica um pouco mais rápido Esse aqui é um dos defensores Ele bota essa torranqueta aí Torranqueta, sei lá como é o nome dessa porra Mais um aí de um dos mais apeladores Na prática É muita apelação, mano, é muita boa Esse quadro todo É uma das apelações de jogo que eu tenho que ter É muito escloto, mano Ele é muito rápido, muito ágil A gente vai dar uma bazucada E vai em life toda dos caras Não derrubou de um tiro só, né, mano? O cara é forte lá Galera, eu vou ficando por aqui Essas são as novas atualizações Do Call of Duty Mobile Valeu, valeu, valeu É nóis E foi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau